Olá pizzaiolos e chefes! A UEC tem um lançamento especial para vocês. Apresentamos nossa nova linha de paz para pizza. Desenvolvida para aumentar a performance de todos os profissionais do segmento. Nossa pá de pizza é produzida em alumínio anodizado, garantindo leveza e alta resistência. Ideal para o uso diário intenso. Ela é perfeita para pizzaiolos que buscam eficiência e qualidade em cada movimento. Com nossa pá de pizza, você vai experimentar uma alta performance na cozinha. A junção segura e estável entre o cabo e a cabeça, reforçada por três grandes rebites, elimina qualquer vibração e aumenta o conforto durante o uso, permitindo um trabalho mais eficiente e sem fadiga. Profissionais da gastronomia, está na hora de elevar o nível do seu serviço. Nossa pá de pizza é a escolha perfeita para quem busca qualidade, durabilidade, e desempenho excepcional. Adquira agora a nova linha de paz para pizza da UEC e sinta a diferença na próxima pizza que você preparar. Estamos sempre inovando para você cozinhar com excelência. Visite nosso site ou entre em contato com nossos representantes para saber mais. Esperamos por você!